Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia, muito bem, a partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, em edição, é, 2062 de hoje, quinta-feira, 16 de agosto de 2012, vamos ao meu chefe. Campeãs vencidos no ranking do IDEB, 529 escolas, batem meta, então, vamos em dinheiro. Um maracalante transtorno, você vai saber a respeito de uma fila gigante de dança. Fogo Vence, com o Gold Sidoff. Essas outras notícias, capa de um dia, você vai saber, junto ao qual uma notícia, eu fiz tipo copia a dia do dia, hoje tem o seu número 5 da coleção artística, coleção artística, hoje tem cartela bônus, junto com o CSIS pagando 2,90, você recebeu 2,90, produtos exclusivos. Recorte e mais, promoção pelo livro, recorte e o seu, que está a capa de um dia, mais de um ano 90 e troca o livro da semana. E o livro da semana é, a distância entre nós. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias, você vai saber, vamos mais, o Jornal André Amorim já está no ar, para você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são, de segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia, custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção, para peles ressecadas. Mais tempo de ação, e mais economia. É mais suave, e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Mira isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com um real, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até R$ 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Música Música Sabão de Limão O sujeito estava fazendo um comercial de sabão de limão. Do lado dele havia uma linda moça, e do outro lado havia uma máquina de lavar. A moça aí tinha uma blusa e ele começou lavando, lavando, esfregando, esfregando, torcendo, torcendo, hum, cheio de limão. Aí ela tirou a calça jeans e ele começou a avançar. Lavando, lavando, esfregando, esfregando, torcendo, torcendo, hum, cheio de limão. Aí ela tirou a calcinha e ele começou. Lavando, lavando, esfregando, esfregando, torcendo, 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 hum, lavando, lavando. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Campeões do ensino no ranking do IDEB 529 escolas batem meta e ter um bônus em dinheiro Profissionais da educação receberão mais um salário E prêmio será maior nas escolas do amanhã e favelas Cidades pobres tiveram melhor desempenho do que ricas Alunos da rede estadual farão estágios remunerados do governo Detalhes na página 3 e na coluna do fórum do dia Na sessão ataque, grátis Superposter com o melhor da Olimpíada E mais Fogo vence com o gol de Sidorff Elksson abre um placar para o Alvinegro no 0x0 sobre o esporte Flu fica no 1x1 com o Cruzeiro E Flamengo perde por 1x0 para o Palmeiras Gol de Barcos Hernán Barcos Detalhes entre as páginas 40 e 42 de O Dia Nas páginas 4 e 5 de O Dia Um maracanã de transtorno A fila gigante de Vansky começou cercando o estádio Causou engarrafamento até em Jacarepaguá Os manifestantes reivindicam licitação para o serviço O prefeito disse que o ato foi político Aliás, eu ouvi a entrevista do Algarve Canazzi com o prefeito Eduardo Paes Ele e o prefeito Eduardo Paes Disse que a greve foi política Quer dizer, que a manifestação, além de patronal, foi política Os dons de cooperativas Que na verdade A lei das Vans Quer favorecer os motoristas de Vans E não os dons de cooperativas Na página 29 da sessão Economia Tira as dúvidas sobre quem tem direito à revisão de aposentadoria Na página 36 da sessão Mundo Brasileiros que estavam presos são queimados vivos na Bolívia No caderno Antomania, mercado do luxo aumenta a oferta de conversíveis no Brasil E agora as notícias do site Bofo Chico Hebe parabeniza Cláudia Leite pelo nascimento de Rafael A apresentadora posta a foto com o cantor da baiana no Facebook No dia em que foi internada por exames no hospital Albert Einstein em São Paulo Hebe Camargo de 83 anos postou em sua página no Facebook Uma foto em que aparece acaricendo a barriguinha de Cláudia Leite Que deu a luz a Rafael, seu segundo filho, na madrugada de ontem Quinta-feira, dia 15, no hospital Ilhança, em Salvador Rafael, segundo filho de Cláudia Leite Veio ao mundo hoje Parabéns, mamãe Muita saúde e paz para você e seu filhão Escreveu Hebe em sua página no Facebook No começo da noite desta quarta-feira, sem fornecer detalhes A assessoria de imprensa do hospital Albert Einstein Confirmou a internação de Hebe Camargo em conversa com o Fuxico Mais cedo, o empresário sobrinho da apresentadora, Cláudia Pessuti Diz ao blog do jornalista Flávio Rico Que Hebe ficar no hospital dependendo dos cuidados de exames já agendados O site do jornal Folha de São Paulo publicou que Hebe teria sentido dois abdominais Em junho, Hebe passou por uma cirurgia de emergência para retirada de vesícula bilhar Em julho, ela ficou internada durante cinco dias E teve alta dias depois Na época, nem a família ou o hospital divulgaram motivo da internação Mas o que se comentou foi que a artista passou por exame de rotina Em 2010, a apresentadora retina o tumor no peritone O órgão que reveste e protege o sistema digestório A recuperação foi positiva após várias sessões de quimioterapia Desde a última internação, Hebe não gravou mais seu programa na RedeTV Que vem reprisando a atração desde então Recentemente foram postadas fotos de Hebe fazendo compras em um luxuoso shopping de São Paulo Jesus Us grava sua primeira cena de Guerra dos Sexos Modelo, agora também é ator E ele está no elenco do remake de Silvio de Abril Jesus Us causou espanto quando foi anunciado como parte do elenco de Guerra dos Sexos A nova novela das 7 da Globo Agora, além de DJ e modelo Ele está fazendo sua estreia como ator no remake de Silvio de Abril E na história vai ficar encantado pela personagem de Mayan X-Mens E vai tentar conquistá-la a qualquer custa A emissora já liberou as primeiras fotos de Jesus Us Interpretando o Ronaldo, funcionário da loja de Charlo Onde trabalha a Juliana, vivido com a Mayan X-Mens Ele vai se encantar com a beleza dela e faz de tudo para conquistar seu coração Outro rapaz que vai se apaixonar pela mocinha Será o motorista de sua família Nando, personagem de Renaldo de Aniquim Além do casal, Guilherme Naguini gravou suas primeiras cenas na novela em São Paulo A trama tem previsão para começar dia 1 de outubro E repete a dobradinha entre o Jorge Fernandes e o Vídeo Abril que promete divertir ainda mais o público Eu imaginei que faria um remake, mas 30 anos passaram e o mundo está diferente A mulher e o homem estão diferentes Então eu comecei a repensar toda a história baseada na estrutura dramática que eu tinha E surpreendentemente saiu um novo produto, contou o autor na novela O jornal confunde Graciane Barbosa com a amante de Silvio Berlusconi O veículo usou foto da mulher de Belo para ilustrar uma notícia sobre ex-amante de Silvio Berlusconi O jornal português A Bola pode ter se retratado Após confundir Graciane Barbosa, mulher do Belo Com a ex-striper e ex-gauta do programa Nicola Minetti E foi amante dos primeiros ministros italianos e presidente do clube Milan, Silvio Berlusconi A publicação postou uma foto de Graciane, nua, imagem tomada da revista brasileira Sexy De dezembro passado, para ilustrar a notícia de que Nicola, atual deputada do partido Topolo della Libertà Estaria saindo com o ex-gerador de futebol italiano, Cristian Vieri O diário afirma, na nota ilustrada com a Bela Grácia Nicola Minetti, 26 anos, agora usa seus dós, que não são poucos Para lançar charme sobre o já aposentado Cristian Vieri Nicola ficou conhecida por ter sido acusada de recrutar meninas menores Para as festinhas privê de Berlusconi Kate Middleton quer ajudar Príncipe Harry a encontrar um novo amor Ela quer fazer ele esquecer a ex Chelsea Dave Kate Middleton é muito próxima de seu cunhado, Príncipe Harry E vai se empenhar em achar uma garota para fazer ele esquecer a ex Chelsea Dave Kate e Harry são muito amigos e sempre tiveram conversas longas e sinceras Disse uma fonte da revista Now Ultimamente eles têm falado muito sobre o desespero de Harry e em não encontrar a garota certa Disse De acordo com a fonte, Kate tem então se oferecido por ajudar o Príncipe Ela acha que já é hora de esquecer Chelsea e partir para a próxima, contou Recentemente o Príncipe Harry revelou sua vantagem de ser pai Sempre quis ter filhos, desde que era muito, muito jovem Estou esperando a pessoa certa Alguém quer aceitar esse trabalho, disse Vanessa seleciona bailarinos para a gravação do seu DVD em São Paulo A audição aconteceu nesta quarta, dia 15, ontem, né? Em uma academia em São Paulo Vanessa passou a tarde desta quarta-feira, dia 15, escolhendo os bailarinos para a gravação do seu DVD A audição aconteceu na Academia AMC, na Vila Maria, bairro da Zona Sul de São Paulo Você que é bailarino ou bailarina e sonha em fazer parte do balé de Vanessa Chegou a sua hora, escreveu a contou A seleção que aconteceu entre as 10 da manhã e as 5 da tarde Contou com mais de 350 participantes Como faz com a vantagem de sair dançando junto? Brincou Vanessa, que ficou o tempo todo no local dos testes A cantora que estava de licença maternidade, depois do nascimento de seu filho José Marcos E veio ao mundo em janeiro deste ano Se mostrou empolgada com os preparativos do DVD que devem ser gravados em setembro Muitos talentos, emoção total Meu DVD está chegando, disse a cantora no Twitter Faltam 30 dias para as gravações, anunciou E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim Lady Gaga sai de vagina gigante em show Cantora nasce em vagina inflável Cantora Lady Gaga promete um espetáculo de ousadia nos shows que fará no Brasil em novembro No palco, ela nasce em uma vagina gigante, inflável, durante a música Born This Way Nascida assim, em português Estão previstos dois shows de Lady Gaga, dia 9 de novembro, aqui no Rio de Janeiro E no dia 11 de novembro, em São Paulo Muito obrigado pela companhia e pela audiência Jornal André Amorim, edição 2062 de hoje Quinta-feira, 16 de agosto de 2012 Fiquem com a entrevista, perfeito, mais três Um forte abraço e até amanhã, se você quiser Tchau pessoal, a gente se vê também Melhor tchau Viva ali pessoal A cobertura hoje ele está contigo Sim é, abram Viva a Jornal André transformada, hein Fui Viva ali ele está contigo Viva ali ele está contigo Viva ali Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.